Onde eu botei minha conta? O Rodrigo! O Rodrigo! A nossa garanada é roda! O Rodrigo! Tem que gostar! Tem que gostar! Comprou um maíz que era um peixinho de borracha Era corda e vazia assim Era mesmo Enfim E nós vamos pescar no meu açude Ninguém pegou porcaria nenhuma Era um troço O incenso estava junto O incenso estava junto O incenso estava junto E o meu açude tinha um negócio Que era um registro E aquilo foi destruindo E era um troço Um balanço super alto E ficou só um Só um no meio E aí o Rodrigo de repente Lá perto aquela Carretil aquele troço com peixinho de borracha Joga Na primeira vez ele canta Segunda vez ele bateu um flash Cheio de enorme Na segunda vez ele joga O cara no meio do topo Aí ele para Puxa Tem Aí claro Um gritava do lado da frente Já é um peixe voador Espera passar um navio Aí gritou meu amor Aí ele começou A puxar aquele troço E aí o peixe Tem Tem PEM E arrebenta o povo Vi que o peixinho demótico Aí o Rodrigo fala Com aquela carretilha Moderno Meu peixinho AAAAAAAAAA Tinha uma caixa Da traseira do RADL Que eu quero dar Que eu o lado Tinha uma caixa